Você é cabeleireiro? Se não for, pode voltar a fazer o que estava fazendo antes. Mas se for, é melhor você prestar atenção nisso. Algum cliente já lhe mostrou um cabelo que você não sabe nem por onde começar? Você tentou fazer de qualquer jeito e por consequência acabou dando... Se o que você procura é ter segurança e deixar de ter medo na hora de executar uma técnica, então seja bem-vindo ao Desafio Cabeleireiro de Sucesso. São 5 semanas de aula que irão transformar você em um profissional referência. Nesse curso você vai aprender as técnicas mais pedidas nos salões do Brasil e do mundo. Sem falar que todas essas técnicas você vai ter o máximo de segurança possível na hora de executar. Nesse curso você vai ter no total de 10 aulas, são 5 aulas gravadas e 5 aulas online ao vivo. É uma chance única de você ser conhecedor do meu trabalho. Sem falar, gente, que as vagas são limitadas e a gente já está com 50% das vagas preenchidas. Então é uma oportunidade única. Domingo, dia 28 de fevereiro, é o último dia de inscrição. Então, corre que ainda dá tempo. Domingo, dia 28 de fevereiro.